A LESC prevê a conversão da licença-prêmio em dinheiro. A medida pode beneficiar servidores do Ministério Público e Defensoria Pública e Estadual, mas é criticada por alguns parlamentares. Prevista em lei, a licença-prêmio concede ao servidor público o afastamento por um período de três meses a cada cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem qualquer prejuízo à remuneração. Conforme o previsto, o servidor com saldo de licença-prêmio tem duas possibilidades usufruir o benefício ou utilizar a licença para a contagem em dobro na aposentadoria. Dois projetos para complementar a lei estão em tramitação na LESC para permitir uma terceira possibilidade, converter o saldo não usufruído da licença-prêmio em pecúnia, isso é, em dinheiro. Um dos projetos de lei complementar em tramitação foi protocolado pelo Ministério Público de Santa Catarina ainda na metade do ano. O objetivo é permitir a conversão em dinheiro de um terço do saldo não usufruído. Isso passaria a valer aos servidores do órgão, já que procuradores e promotores têm esse direito desde 2019. O projeto passou por duas comissões e está em análise na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Caso aprovado e todos requererem o benefício, o órgão projeta uma despesa anual com a licença de R$ 10,8 milhões. Ele é uma perspectiva de direito. Ele não vai ser um direito, provavelmente, em si, porque ele ainda fica pendente da conveniência da administração. O servidor vai ter que solicitar, se quiser, mas vai ficar dependente da conveniência da análise da administração e, o que é mais importante, da disponibilidade de caixa. A Defensoria Pública de Santa Catarina também apresentou um projeto de lei complementar no mesmo sentido. O órgão disse em nota que tem o maior déficit pessoal entre todos os órgãos da Justiça e que essa carência foi agravada na pandemia, gerando um acúmulo do direito não usufruído. A estimativa é de um acréscimo de R$ 4,4 milhões ao ano, caso aprovada. O pedido de conversão da licença-prêmio em dinheiro não é novidade. Efetivos da Alesc já têm esse direito desde 2016, já os do Tribunal de Justiça, há quase cinco anos. Ainda não há prazo para que as propostas sejam analisadas pelas comissões e encaminhadas para a votação. Instâncias superiores já decidiram que a regra é permitida legalmente, mas alguns parlamentares a consideram contraditória. Não é correta essa conversão, dessa pecúnia, pois no meu entendimento haveria sim um desvio da finalidade do direito. Ou seja, o seu direito é para gozar as férias para você ter o descanso, e não para poder, por qualquer motivo que seja, estar negociando esse direito. Obrigado. Obrigado.